Senhoras e senhores, olha só os nossos capitães aqui de cara, né? Péssimos! Mas essa tática que promete é a tática que traz Cristiano Ronaldo e Messi juntos. É, uma delas, tá? Vamos ver se a gente tem essa sorte. Já deixa o like e se inscreva no canal. Eu vou escolhendo o Donovan aqui de cara, deixar os atacantes livres para os nossos reis, 6, 7 e Messi. E agora de meio campo ofensivo, vamos de Cole. Tá, não é o melhor início do mundo, mas é um início ok. Vamos lá, lado esquerdo aqui já deu tristeza total, né? Pegar o Max Mann aqui, que é brabinho. Quem sabe agora no ataque a gente seja recompensado. E fomos. Fomos muito bem recompensados. Só cara brava ter até o Messi aqui, 92. O Griezmann, eu já testei ele. Essa cartinha dele é épica, mano. É muito forte, mas aí a gente tem o dono do jogo, o Mbappé. O dono de tudo. O Mbappé, dono do meu coração, inclusive. E agora o outro atacante. Hum, rapaz do céu, essa duplinha aqui, hein, gente? Álvares Fouts e o Mbappé aqui, Tots. Dupla que promete. Dupla 97 no ataque, mano. Coisa linda. Vamos então de volantes. Hum, aquele elezinho Icon Tote. Muito bem-vindo. Mais um volante do NIE. Precisamos de volantes aqui diferentes. Brabos, né? Pra aguentar, porque essa defesa aqui, só com três zagueiros ali, não tem nem ala pra ajudar, né? É, nem sei quem eu escolho aqui. Pegar o Arambate. Cara, aqui a gente sabe muito das coisas. Agora sim, três zagueiros, a gente precisa de zagueiros brabos. Marquinhos é o primeiro. E o Marquinhos já vem pro time. Marquinhos Tots, inclusive, hein? Marquinhos Tots. O segundo vai ser o senhor Tapsoba. E o terceiro vai ser quem, do NIE? Um cara diferente. Isso, Otamendi? Otamendi. Otamendi. Zagueiro firme. Vou deixar telecentralizado. Porque o homem sabe dar uma chegada mais firme. E o Cortuá Tote pra completar a nossa linha defensiva aqui com os zagueiros. Incríveis. Tá, time tá bom. 93 de classificação. Só que eu gostaria de melhorar algumas coisas. Por exemplo, lado esquerdo do campo. Um meio campo ofensivo mais forte. Talvez até um meio campo direito mais forte. E até um zagueiro melhor que o Tapsoba. É muita coisa pra gente mudar. Não sei se a gente vai conseguir. Vai depender aqui do banco de reserva. No gol a gente tá muito bem que a gente tem simplesmente o Cortuá Tote. Ok. A gente não tem laterais, né? Então, não sei se eu gasto o Theo Hernandes aqui. Eu vou pegar o pior. Tá, deixa o pior aqui com a gente. E agora, de novo, mano. Laterais. Ninguém vai ajudar nada aqui. Eita, lasqueira. Deixa eu frimponho, então. Opa. Casemiro. Seedorf. Mutante. Vai agregar e muito. Aí o Arambate sai. E chega o Seedorf ali pra comandar junto com o Maquerelê. Cara, tem que torcer pra vir um jogador pelo lado esquerdo do campo. Não tá vindo esse cara. A gente precisa muito, muito. Não, 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 não. Não, Chiesa, né? Tudo bem, tem um Chiesa aqui, velho. Uma dessas vai ser o Chiesa. Dá pra usar o Chiesa ali, mas eu queria coisa melhor. Goleiro. Eto, Eto. Pior que tem uma cartinha dele ponta direita, mano. Só que não apareceu. Mas ele pode ser nosso meio campo pelo lado direito. Muito bom. Não vai aparecer um meio campo ofensivo? Aqui, esquece. Vamos de Talisca. Precisamos de um meio campo ofensivo. Também nada, hein? Também nada, hein? Candreva aqui, velho. Tem esse atacante também. E uma outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que, manos, eu vou fazer um sorteio do novo jogo do FIFA, o EA Sports FC lá no meu Instagram. Então, segue lá. Lucas S. Cordeiro. Quando lançar o jogo, eu vou fazer o sorteio e vai ser mais de uma versão do jogo. Eu não sei quantos sorteios vão ser, mas eu acredito que vão ser cinco pra cima. Então, já fica ligado. Vai lá no Instagram. De bala. Cara, duas cartas e a gente vai acabar com aquele Jokou, hein? Essa reta final foi de chorar, tá? Esse ataque tá muito brabo. Mas essa reta final aqui foi triste. Tá, mano. Vou trazer o Mukhtar, hein? É, gente. Eu gostei do time. Principalmente por conta do ataque. Eu vou testar esse time, mas fiquei triste ali com o nosso meio campo ofensivo. Pensando, talvez, em deixar o Jokou ali pra ver como é que ele vai ser, né? Uma dessas Jokou rende legal. Mas poderia ter vindo coisa melhor do Ney. Essa é a verdade. E aí eu vou botar, talvez, o Chiesa aqui e o Eto'o aqui. E a gente vai com essa dupla de ataque aqui que tem tudo pra infernizar os adversários. Vamos ver o nosso adversário. Zaga fechadaça ali, braba. Tem o Pelé. Time bom, time bom. Então o Maxman vai sair. Vai entrar o Chiesa. Entre o Eto'o, sai o Donovan. E vamos assim. Pelé tem que marcar assim, mano. Não dá pra deixar o Pelé correr. O cara errou aqui. E aí é a parada, ó. E aí é a parada, né? Aí é a parada. O dono do jogo. O dono do jogo faz. Mbappé 1x0. Simplesmente o dono do FIFA. Hum, vamos tomar. Boa, corta o A. Bola lá atrás. O Álvares. Vou arrancar do Álvares, mano. Que isso? Ai, merecia. Oxe, não foi falta, não. Chiesa. Álvares. Ah, na hora do chute, mano. Opa, foi falta. Foi falta. Boa jogada. Ai. Oba, pênalti. Que isso? O quê? Mano, levantou meu jogador. O juiz tinha dado falta minha. Não sei se estava impedido, sei lá. Ou se foi falta minha, mas... Quer dizer, falta minha não foi. Boa. Marquinhos está jogando muito, mano. Boa jogada. Retor. Quase que deu de novo. Quase que deu. Boa bola. Mbappé. Defesaça. Escanteio. Retor. Para trás, quem chega... Ninguém. Boa bola. Mbappé. Que isso, mano. O goleiro dele está catando muito. Mas muito. Bote cruzado. Fala dele. Jocou. Fala dele. Fala. Está jogando muito. Está jogando muito. Não estava muito contente com ele. Está destruindo. 2 a 0. Aqui, jogada do Álvares. Mbappé. Voltou para ele. Calma. Escanteio. Escanteio. Foi esperto o Mbappé. Retor. Defesaça de novo. Boa jogada do Mbappé. Jocou. Cruzou. Álvares. No. Julian Álvares do céu. O que foi isso? Que golaço, mano. Que gol absurdo. Olha o Álvares, mano. Que isso? Mano. O cara não consegue roubar a bola dele. É um absurdo. Álvares jogando muito. É. O nosso adversário acabou correndo, rapaziada. 4 a 0. E esse gol aqui, né, mano. Olha o cruzamento do Jocou. Olha. Domina. Tirando o zagueiro. Ele bate de virada no ângulo. Que golaço. Ele domina já tirando. Vem um zagueirão, mano. Ele já domina para sair da marcação. E aí ele já dá uma ajeitadinha no corpo. E tum. Que batida linda. Adversário brabo, hein. Ah, adversário brabo. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade. Com as duas equipes se envenhando bastante. Olha o Mbappé já tentando aqui nas costas. Do zagueiro no início não deu. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. No gol, Mayan. Rapaz do céu. Capricho, meu filho. Nossa senhora. Ele correu reto. E ninguém conseguiu fazer nada. Garrincha 98, né, filho. 1 a 0 para eles. Olha o Garrincha. Ah, não, mano. Tinha dois na marcação do Garrincha, cara. Inacreditável. 2 a 0 já. 2 a 0 já. Vai ser tenso isso aqui, hein. Golaço, golaço. Mano, tava quietinho aqui. Que o cara é muito chato, tá ligado? Ele fica passando a bola pra trás o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então eu tô concentradaço pra tentar alguma coisa aqui. Mbappé fez o primeiro. Álvares. Bola no Beto. Álvares. Uh, golaço do Álvares. Empatamos. Empatamos. O senhor Álvares fez o gol. 2 a 2, tudo igual. Vão, Perse. Bola pro Benzema. Benzema pode bater no gol. Não, mano. Como é que pode? Um monte de jogador olhando ali. A bola passando na frente deles, velho. Aí não, né? Pô, mano. Minha zaga ali vacilou. Eu fui acompanhando ele, mas ele fez o passe no meio de todo mundo. Ninguém fez nada. Acabou a partida. Não conseguimos, rapaziada. O cara jogava bem, mas não é nem isso também. Ele tem um tipo de jogo que irrita muito. Que ele fica passando pra trás o tempo todo. Quer ver? Vocês vão olhar agora. Poste de bola. 61 contra 39. Mas olha as finalizações. Foi bem parelho, né? Mas simplesmente ele fica jogando a bola lá atrás o tempo todo, velho. A maior parte do tempo ele ficou com a bola na zaga, por incrível que pareça. É muito chato jogar contra alguém assim. E pra piorar, né? A gente conseguiu empatar, tá? E aí, velho. Esse gol foi um absurdo. Marcação ali, ó. Cara, qual a chance disso? Beleza. Ele correu com o Benzema e ele faz esse passe. Olha onde a bola passa, mano. Tinha o Otamendi que poderia ali fazer um carrinho. Mas olha o goleiro, velho. A bola do lado do goleiro e não foi forte. Foi um passe, não foi um cruzamento. Foi um passe. E simplesmente o goleiro viu a bola passando, não fez nada. O meu zagueiro que tava na bola, ele simplesmente para de correr pro Pelé fazer o gol. Olha lá, ó. O zagueiro que tava marcando o Pelé. Se liga. Ele para. Ele chega a dar um passo pra trás, ó. Tipo assim, aí Pelé, faz o gol. Aí depois desse gol a gente não conseguiu mais empatar. Tivemos até alguma chance. Mas o cara tinha um tipo de jogo que é muito irritante, tá? É isso. A dupla Mbappé e Álvares foram brabos, mas infelizmente perdemos aqui. Tamo junto e até mais.